Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 10 de maio de 2024. Nesse vídeo, pela minha segurança, eu não vou fazer crítica. Eu só vou trazer as informações e cada um tire a conclusão que quiser. Dona Daniela Lima afirma que é fake news, que o povo tá salvando o povo no Rio Grande do Sul. Temos o William Bonner abandonando as ruas do Rio Grande do Sul pra fazer o Jornal Nacional a bordo do navio da Marinha. Tem também a Folha de São Paulo fazendo virar notícia a população escorraçando a Globo das Ruas do Sul. Tem também alguns outros assuntos que eu quero trazer pra vocês. Temos mais atualizações, infelizmente, atualizações preocupantes lá sobre Porto Alegre. A Anitta traz, ó. Chove forte nesse momento em Porto Alegre. Só pra contextualizar sobre questão de horário, ela gravou isso aqui às 10h40. Eu tô gravando esse vídeo pontualmente a meio-dia. Eu tava acompanhando algumas pessoas que estão na linha de frente lá fazendo os resgates. E o rapaz tava até chateado, o Eduardo, que ele tava colocando o barco na água e aí começou a dar raio e a chuva apertou e pediram pra ele se recolher pela sua segurança. Enfim, ele ficou bem chateado. Falou, ó, não vou ficar de braço cruzado, eu vou pro galpão nosso pra ajudar a separar doação. Enfim, mas ele estava saindo pra fazer resgate ali. Não sei se era de animal, se era de gente, enfim. Mas vai ter que dar uma esperada aí. Orem pra que essa chuva passe o quanto antes. No sul, tudo que nós não precisamos nesse momento é de chuva. E eu tenho certeza que Deus ouve as nossas orações. Por isso, orem por isso. A Anitta traz aqui também uma outra atualização em relação às chuvas. Atenção Pelotas. Você que tá na região de Pelotas, você que conhece alguém de Pelotas. Abaixo o mapa oficial das zonas de risco de inundação na cidade divulgada pela prefeitura. Se você está em uma dessas áreas, por favor, saia de casa e vá para um local seguro. Então aqui, ó. Essas áreas em vermelho aqui, tá, são as áreas de risco. Se você conhece alguém que está nessas áreas ou se você está, saia desse local. Isso é que ela postou hoje às oito e quatro da manhã. Espero que ainda não tenha acontecido nada de grave lá. E espero que isso dê tempo de chegar aí a todos. Temos atualizações de mais gente entrando também na campanha pelo sul. E agora mais um que foi detonado pelo Grupo Globo. Do qual o sistema se levantou contra aí pra fazer graves denúncias. Renato Cariani se une a Pablo Marçal e vai em direção ao sul. Partiu o Rio Grande do Sul. Estava ajudando de longe. Hoje poderei prestar minha solidariedade diretamente às áreas mais prejudicadas. E a Anitta comenta. Vem marombas! O Eduardo que eu tanto falo pra vocês, que toda hora eu trago notícia sobre ele, é o do Eduardo Bodybuilder, que é um atleta que já foi inclusive treinado pelo Renato Cariani. Renato Cariani tá acompanhando, Bira e Mexe cita o Eduardo também e inspirado pelo Eduardo, acredito. Renato Cariani abraça aí a ideia de ir presencialmente pro sul. Aqui temos essa matéria aqui, vou falar pra vocês. Essa matéria aqui pra mim me pegou. Folha de São Paulo fazendo algo de útil. Olha só. A que pontos chegamos? Eu vou ter que falar. Folha de São Paulo fazendo algo de útil. Achei que eu nunca ia chegar nesse dia, mas chegamos. O gaúcho de 59 anos que resgatou 300 pessoas de caiaque sem saber nadar. Não posso me deprimir diante dessa tragédia. Sim, a Folha está dando holofote pros heróis anônimos. Olha só. A Folha que até poucos dias atrás tava publicando o Charge. O que dizer? A Elisa Brum comenta. São os verdadeiros heróis. Durante a reconstrução das cidades, as ruas deveriam levar os nomes de anônimos como esse senhor e não o nome de políticos. Concorde você. Deixei nos comentários. Deixei aqui a foto dele. Quem conhecer ele, quem encontrar com esse senhor, Deus parabéns pra ele. Afinal, gente que era pra estar nas águas e ele que nem nadar, não sabe, tá lá. Quem também vem fazendo a diferença é ele, o adulto Ney. Pra quem falou que era a conversa afiada a questão dos helicópteros, tá aí ó. O helicóptero do Neymar sendo utilizado aí no resgate de pessoas. Olha só. A moça ali na maca com dores e tudo mais. Passando o diagnóstico ali do que ela tá sentindo. A equipe acompanhando. E na sequência, olha lá. Já embarcada. Tá aí ó. E o helicóptero seguindo o destino. Tem aqui umas imagens que mostram a logo do Neymar na cauda do helicóptero. Vou trazer pra vocês aqui na sequência. Olha lá. Aqui no finalzinho aqui dá pra ver, ó. E ainda tem gente, né, que critica o Neymar. Tudo por conta aí dele não dobrar seu joelho pra lacração. E em contrapartida, se tem helicóptero do Neymar, Pablo Marçal, do Luciano Hang. A aeronáutica já vê dificuldades na logística do Rio Grande do Sul em seu entrega 80 das 1.500 toneladas de doações. O sistema, ele é muito burocrático, vamos dizer assim. Eu vou usar essa palavra. Por isso que eu falo pra vocês, doem pra instituições menores. De preferências que estão na ponta da corda. Que já estão lá. Ou se você que tá longe, conhece alguma transportadora aqui, pessoalmente os caras estão levando, não estão transferindo pra ninguém. Um menor é mais fácil de fazer as coisas chegarem. E acredito, eles estão precisando mais do que nunca. Eles precisam de muita ajuda nesse momento. E quando a coisa é ao vivo, a Globo não consegue esconder. Tentam, né? A todo custo desviar o foco, mas não conseguem. E aqui tem uma entrevista que eu quero trazer pra vocês. De um rapaz falando pra Patrícia Poeta da situação que tá. Ela tentou desconversar, mas ele conseguiu passar a mensagem pro povo. Prestem bem atenção e foquem no pedido de ajuda dele falando muito sobre a água também. Às vezes as pessoas que estão vendo uma grande mobilização de água e estão pensando assim, não, agora tá tranquilo, não precisa mais mandar. Água, gente, é consumida em tudo. Então água, eles vão precisar de muita doação de água. Olha só. Vale o 100%, porque eu acho que é uma informação também muito importante. O Gabriel, quando chegou aqui... Oi, Gabriel, meu conterrâneo. Obrigada por estar aqui pertinho. O Gabriel tava me contando, gente, que eles têm um grupo de ajuda de voluntários, né? E um dos pedidos, qual foi? Conta pra gente. É, tem alguns pedidos importantes aqui que o pessoal tá levantando. Primeira coisa é questão de agradecimento ao pessoal que veio ajudar. Veio bastante gente de fora ajudar e tá sendo muito nobre a ajuda dos colegas de vários estados. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros também. A gente tá notando a falta, que vai faltar muito, água potável em todos os lugares. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. É, questão de liberar dinheiro pra população. A gente tá com um problema grave. As pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. E agora... O governo não tá liberando ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Tá sem agilidade. Tá com fraqueza total. Não tem segurança nos abrigos. As pessoas estão sendo agredidas nos abrigos. Então, isso tá muito perigoso. Por exemplo, em Canoas teve uma facção que invadiu um abrigo. Pra vocês terem uma ideia. A lista é grande, mas o que eu queria contar pra vocês aqui... A Prefeitura de Canoas tá barrando entrada de alimentos que não venham pela Prefeitura de Canoas. Isso é grave. Não tem um plano de contingência de domicílios. Já deveria ter sido pensado. E a gente precisa de um plano de profilaxia pra leptospirose, porque essa água é imunda. A lista é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários deles, gente. Mas o que eu queria contar exatamente é o seguinte. Que foi feito um pedido pra que em Canoas vocês fossem retirar os corpos. Tem muitos corpos em Canoas, é isso? É. O pessoal do grupo de veteranos comentou que estão retirando corpos. E aqui, dos nossos grupos de resgate, pediram pra retirar corpos também de pessoas que estão sendo... Que morreram na enchente e que estão pedindo pra ser retirados. E muitas pessoas estão querendo ficar nos imóveis por risco de saque, por medo ou por algum outro tipo de medo e não estão querendo sair pra serem resgatadas. Quando é ao vivo, a Globo não consegue esconder. Eu até dou risada de ver essa situação. Não, óbvio, pela gravidade. Mas por ver a Patrícia Poeta ficando completamente constrangida por não conseguir esconder a realidade. Parabéns a esse homem que trouxe aí, em poucos segundos, oito problemas. E aí nem a Patrícia Poeta, ela joga a toalha e fala, não, vamos falar aqui o português claro. Então, também tem a questão aí de quem perdeu suas vidas que precisa também ser retirado de lá. Ou seja, aqui a gente consegue ver que tudo aquilo que vem sendo denunciado em todos os outros dias não tem nada de conversa fiada. Quando é ao vivo e quando eles conversam com quem tá na ponta da corda, quem tá lá na linha de frente, é esse o resumo. E enquanto tudo isso acontece, a gente tem que... Ah, meu Deus, tem que ter paciência pra trazer um trem desse. A gente tem que ver a outra aqui falando umas asneiras. O Marco Antônio Costa traz. Globo News agindo como polícia de opinião para reforçar a narrativa do Lula e Daniela Lima. Servindo como propagandista do regime. Estão tentando silenciar qualquer voz do contrário. Por isso, talvez, que vocês vão ver no próximo vídeo, daqui a pouquinho eu vou mostrar, William Bonner fazendo o Jornal Nacional direto do avião da Marinha. Porque das ruas é aquele cenário. Agora, quando a gente vai pro estúdio da Globo, olha o que eles tentam pintar. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo, é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, pra dizer que quem tá salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir pra você salvar esse termo, chama-se cauda longa, pra quem estuda internet, é civil, salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Essa ideia tá incutida em toda lá. É pra dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada tá fazendo. A outra ideia que tá centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de quê? O Estado atrapalha. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso, o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema direita lá de trás tivessem indo à desforra agora por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Como vocês sabem, eles pediam um golpe, as Forças Armadas não apareceram, e aparentemente eles estão querendo manchar a imagem das Forças agora, nesse episódio. Então, nesse eixo, o primeiro eixo é, o governo não aparece, não veio. Mentira. Não só tá lá o governo federal, as Forças Armadas, como o governo de São Paulo, o governo do Mato Grosso, o governo de Goiás, o governo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, tem muita gente lá. O Brasil que sabe quem é de verdade tá lá, né? O outro eixo é esse, o Estado atrapalha. Então, são vários vídeos que dizem, olha, não tão deixando chegar... Desculpa, eu não tenho paciência, são 3 minutos e 42. Aqui vocês já viram o que Dona Daniela Lima traz. E é engraçado que ela iguala os Estados com o Lula. Não vou comentar, afinal, hoje quem comenta, enfim. Cada um tire a sua conclusão sobre isso que Dona Daniela Lima... O que eu acho estranho é que agora, acabei de trazer aqui, olha... O Eduardo Cavendish compartilhando um vídeo da Patrícia Poeta nas ruas, mostrando um cenário completamente oposto. Alguém que tá nos resgate... Trazendo pedidos de ajuda, demandas completamente oposto ao que Dona Daniela Lima faz. E aí agora eu fico me perguntando, por que que o William Bonner traz aqui, olha... Jornal Nacional Hoje a Bordo de um Navio da Marinha. Aí a Elisa Brum comenta, né? Bonner fugiu da população? Jornal Nacional Hoje a Bordo de um Navio da Marinha. Nós vamos apresentar aqui, nas águas do Guaíba. Oi? Em uma situação caótica, é sério que eles vão usar de plano de fundo as águas calmas, tranquilas, com o pôr do sol? Tá de sacanagem, né? Enfim, isso aqui é o que temos vindo da imprensa. E pra finalizar, mais duas aqui, olha... Onde o Felipe Barros traz mais uma mentira do Grupo Globo. Porta-voz extra-oficial do governo Lula e jornalista nas horas vagas da Daniela Lima, da Globo News, ontem mesmo disse que quem divulgasse que poderia haver desabastecimento estava propagando fake news. Hoje o governo admite que haverá desabastecimento e via MP 1217-24, autoriza a Conab a importar excepcionalmente arroz. E ontem, aqui ó, 17 horas, Daniela Lima postava. Ainda no enxame de fake news, o terceiro eixo é o pânico econômico. E aqui, importante, até o ministro da Agricultura recebeu áudio falando do saco de arroz a R$70. Falso, não teremos desabastecimento, garante o Carlos Fábaro. E aí, na sequência, vem aí, ó... Hoje o governo admitindo, através aí da Conab, pra autorizar a importar o arroz. E diante desse cenário, nem a Folha mais consegue esconder. Socorrista grita, Globo lixo e fora Lula durante a entrevista da CNM. De verdade, a única coisa boa que eu consigo ver nisso tudo é o povo aprendendo a utilizar o pouco espaço que tem pra pedir socorro, pra trazer a verdade e mostrar que a Globo, o maior câncer do Brasil, virou ali, literalmente, assessoria de imprensa de defesa de um regime. Já que, em qualquer lugar sério, todas essas demandas desse rapaz aí, se fosse jornalista sério, ia anotar, ou até ali na frente, ia ligar pra alguma autoridade e falar, ó, seguinte, tem esse problema, você pode me ajudar? Você pode me encaminhar pra quem pode me ajudar? Ó, tem esse outro problema aqui, o que você pode fazer? Mas a gente tem que se alegrar nos dias atuais simplesmente por alguém conseguir ter conseguido usar o espaço do câncer pra divulgar um problema. Olha o nível que o Brasil chegou. Espero que a gente consiga mudanças aí em um futuro breve. Do momento, ajude o Rio Grande do Sul, aqui embaixo até o Pix. Quem quiser enviar aí mantimentos pessoalmente, vá em algum centro de coleta aí da sua cidade. Pelo que eu tô percebendo, o Brasil inteiro está engajado, de norte a sul. Sim, os governos estaduais eu tô vendo. Muita gente engajada também. Então, tem várias formas, N jeito de ajudar. E quem não tem condição alguma de ajudar aí financeiramente, seja voluntário em alguns pontos de coleta. São Paulo tá precisando hoje, quem puder, vai lá no fundo social. Já tem aí nos vídeos anteriores o endereço e tudo mais. É sempre bem-vindo todo tipo de ajuda. Curta, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.